Não eu pra nada Do meu status Olha meu status Olha Vai no último vídeo aqui do canal Compara o status que eu tava Pra agora Parece que eu até esqueci Que eu tinha um canal Porque eu viciei muito Então Vamos logo passar pro que interessa Vamos fazer a fusão aqui Entendeu? Porque hoje a gente vai Nossa, a gente vai fazer a limpa Em todo mundo Fizemos a fusão Com o Goku e agora vamos Na forma God, né? Vamos colocar a forma God E pra você que Que quer saber aí As transformações Aí das coisas Então vamos lá Kaioken Kaioken vezes 3 Kaioken vezes 3 O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tá Ai, mano Não, pera aí Vamos matar esse cara O cara resiste, hein? Tá resistindo a uma fusão aqui Cruzão com o Kaioken É, morreu na transformação Nossa, não tava o Super Saiyajin 2 Tava querendo batalhar comigo Tem o Kaioken Ah, tudo bom com esse Kaioken Aí tem o Falso Super Saiyajin Aí tem o Falso Super Saiyajin Vamos transformar aqui nele Tem o Super Saiyajin Tem o Super Saiyajin Acendido Que eu não sei qual é esse Tem o Dominado Super Saiyajin Não era só o Super Saiyajin Que tava bom, cara Nem gasto aqui isso aí Tá, Super Saiyajin 2 2 E finalmente Super Saiyajin 3 Cadê o cabelo? Ah Aí o Mishik Gohan Super Saiyajin Rage Lá, sei lá Super Saiyajin Fúria Que é aquele lá do Grant, né? Lá do Eu não lembro Mas é quando O Goku Black lá Mata o Goten e a Buma É isso? Não sei Tem o Tem o Super Saiyajin Que é aquele do Broly lá Não sei qual é Tipo É do filme lá de 1900 e bolinha Então aí tem o Super Saiyajin 4 Que eu vou ver aqui Super Saiyajin 4 Olha o cabelo Tem o Super Saiyajin God Aqui, ó God Tem o Super Saiyajin Blue Tem o Goku Preto Tem o Goku Preto Que é o Goku Black Aqui Goku Black Aí tem o Super Saiyajin Do Broly Acho que desse Broly aí O É, daquele Broly lá Que eu esqueci o nome É o do filme É O ataque Sei lá o que Pera aí É Gregor É o meu Super Broly É, isso Aí tem o Opa Aí tem o Kaioken O Super Saiyajin Blue Kaioken 10 vezes Vezes 10 E aí tem o Kaioken Vezinhos 20 Só que azul, né Super Blue Blue E aí tem a Fusão Que eu já fiz E tem o O O Que vamos lhe mostrar Não é do Godzamas Já vou avisando aqui E Agora vamos varrer o mapa Vamos varrer o mapa Tem a grande porte Porque vai que a gente Encontra alguém mais forte que a gente A gente foge O negócio aqui E o Kamehameha 10 vezes Então Nossa Vamos fazer a Balimpa na arena Não é possível Que não tem Alguém que perde Pra mim Quando eu tava Kaioken Vezes 20 Um monte de gente Perdeu pra mim Não é possível Não é possível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Putz Eu venci todo mundo Porque eu me arrumei errado 10 vezes Foi mal Galera Foi mal Vou pegar você aí Ó Ué Ah Ele me deu um negocinho De nada O que que esse cara Tá achando aí Ele ainda quer batalhar Comigo Sério Aqui vem Mano Eu buguei Ah Vamos 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 Mortos O que que é esse cara aí Tá louco Meu Deus Acho que ele é muito mais forte Que eu Eita Pega Meu Deus do céu O peixe é mais forte que eu Vamos fugir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah cara Que pena Não deu certo Ah Mas vamos creinar aqui Vamos creinar Eu quero ter Zenkai 5 Porque aí a gente vai finalmente poder Max E eu vou querer ir na câmera de gravidade E no planeta do Bios Eu acho que lá vai ter o Bios Pra gente batalhar Aí vai ser bom Aí vai ser bom se tiver ele Hein Ah Recusar Não Por que que eu Coloquei pra recusar Ah Tá Não tem problema Eu acho Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah cara O vídeo basicamente foi isso Tentando fazer a limpa Ou Ou É Mas esse jogo aqui é tudo bugado Tá tudo bugado E Não consegui É óbvio né Porque Sempre vai ter um viciado No jogo Mas tudo bem Eu acho que eu sou mais né Porque Um dia eu conseguir fazer isso tudo Tá bom Eu sou muito mais viciado Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o canal E tchau